Se você quiser, eu vou atirar Essa é a minha vibe Infinei não reato porque Meu filho tá de naipe Infinei não reato Fala aí pessoal, beleza? Se gostei de compartilhar esse vídeo, era mais um vídeo de Point Blank pra vocês Às vezes é que estamos naquela série como ser o cara mais doente, como ser o cara mais de FP da sala Aquela vamo que vamo! Granada no meu pé mano, ô louco bicho Ô louco bicho Granada no pé do brother lá Ele vai correr da granada, ó, a gente vai avançar de O.A Puxar aqui a nossa granada, tomamos dano com a nossa granada Vamo matar um, vamo matar dois Mata dois, mata dois E vamo que vamo cara, porque nós estamos no competitivo de O.A. 93 Nós vamos pro mundial E o cara é imorrível, mano, morreu, ah tá Ah bom, ah bom E vamo que vamo, clã rushando de O.A. E nós estamos se preparando pra ir pro mundial, né, PBWC Então já estamos treinando aqui de O.A. e tentando ser o cara mais doente da sala, né, clã Já vamo que vamo, o último tá aqui no largo, não tá no largo 2x1 Cadê esse cara, mano? Ele matou meu brother aqui, que eu tô ligado Ele já deve tá Opa! Ai! Ele... Meu Deus, cara Por que eu... Por que eu não tô conseguindo matar o cara, velho? Vamo que vamo agora Tô desaquecido do point blank Passei quase uma semana sem jogar Quase uma semana sem postar vídeo Mas estamos voltando agora, ativa Já estamos com 3 barra 0 Não sei como é que eu não morri Acho que é porque os caras não quiseram me matar Deixa um kill pra mim também E vamo que vamo, mano Nesse level lixo O cara já... O rei dos jogos Tá me chamando de lixo ali Tô louco Assim, ó Fico triste, né? Rei dos jogos Assim eu fico triste, né? Rei dos jogos Já vamo avançando aqui, ó Já vamo pegar um aqui Pegamos um aqui já Seis bala no pente Opa, saiu um vivo, mano Saímos vivão, mano Temos aquele prefire pra correr aqui, ó Batemos na parede Vamo lá, clã Vamo que vamo Os caras já avançaram aqui, cuzão Depois a gente pegar um Então um 4 de vida A gente vai matar outro Matar outro A gente vai matar... Ai, cara Quase que a gente pega mais um 4 de vida, mano E vamo que vamo, clã Olha o brother aí, mano Olha como ele vai, velho Um atirador bêbado, velho Esse cara tá total bebão Olha como ele vai Vai jogando de boa Vai jogando na setinha, hein Estilo CS da setinha Olha como ele vai, moleque Cadê o outro brother? O outro brother tá mirando no caixote ali Olha lá o cara, brother Esse cara aqui pula o... Opa Tecou o cara já Matou um Boa, moleque Boa, moleque Um atirador bêbado já levou um, hein Só confia no atirador bêbado, clã Confia no atirador bêbado Que vai dar bom Galera, lembrando, cara Deixa aquele seu like no vídeo, cara Que fortalece pra caramba Aquele seu like E sempre motiva a nós A trazer novos vídeos pra você Então deixa aquele seu like Que é nós estamos juntos, clã Beleza, mano? Aquele likezinho Olha isso, mano Nunca critiquei esse cara Nunca critiquei Sempre acreditei nele Se ele tem potencial Um atirador bêbado aí O nick dele E ele vai só no shift Só na marotagem Só na marotagem Só na marotagem Deu ruim demais pra eles Deu ruim demais pra eles Que eu peguei o respawn aqui Bonzão Já vou avançar aqui Que nem doente mental Meu Deus do céu Ah, não, cara Ah, não, cara Galera, é o seguinte Eu morri porque eu queria Ver esse cara jogando, cara Eu queria muito ver Esse cara jogando aqui, ó Que é o O Rose Tá em choque, mano O Rose tá em choque Eu só queria ver esse moleque jogar Por isso que eu morri, né, velho Por isso que eu morri logo Eu queria ver esse cara jogando Pra mim Teria uma noção De como jogar de shotgun, mano Olha como ele vai O moleque é lendário, mano Olha aí, ó Deu uma assistência Deu uma assistência pro cara Um atirador baby Já levou dois, mano Esse atirador baby Joga muito, mano Joga muito esse moleque Mas eu quero até lá Olha como é que tá Olha o meu time, cara Um tá marcando Lá do altar de 12 Um tá na base lá dos caras Vindo pelas costas Boladão com sua arma Zica do baile É o Newstar 13 Ah, mano Mataram o cara da 12, mano Mataram o Rose tá em choque Restou agora só o Newstar 13, velho Pra garantir o round, hein, mano Confio em você, brother Sou mais você, mano Olha como ele vai Olá Errou tudo Olha o louco Levou primeiro já Já tá ligado Já tá ouvindo os passos do cara Que vai pular nas coxas dele Mas o cara não pulou E matou ele Faleceu Boa, moleque Ele mandou um porra, mano Vamos, vamos, time Vamos, time Vamos, time Não peguei respawn Agora eu vou ficar naquilo Vou ficar de boa aqui Não peguei respawn Vamos fazer aquela estratégia lá do Da granadinha, ó Se liga Você espera um tempo Espera um tempinho Joga a granadinha Opa O cara já me viu ali Joga a granadinha ali no pé do cara Só que não deu pra fazer Ah, pegamos um Não deu pra fazer Porque o cara já avançou muito rápido, velho Que a gente ia avançar de O.A. ali, velho Tem que tá daquele piscin shot de O.A. bolado, né Já tem cara aqui no arco, tô ligado E eu vou lá pro bombear, mano Vou tacar aquela smoke ali na passagem, ó Pegamos aqui o primeiro já Vamos ver se os caras vão avançar na smoke, hein Bom, eu dei uma assistência já pro brother Vai, vai, o Rose tá em choque avançando, hein Confesso que sou mais ele, hein Sou mais ele, hein Olha lá o motivo avançando aí Tá morrendo todo mundo O cara lagou Da porra Lagou tudo, mano Ainda matei o cara Eu achei que eu tinha caído do jogo, mano O cara travou ali Eu sei que foi que deu isso É o Joshua mesmo? Parece Sim, velho Eu não sei, velho Eu ouvi dizer que é o Joshua mesmo, cara Pelo que eu conheço O Joshua jogando tão mal assim, velho Deve ser ele mesmo É, dá um bom aqui já Ai, cara Mentira, mano Explodir a cabeça do Rose ali Mas Logo em seguida Faleci Por quê? Porque eu queria ver esse cara jogando Cadê ele? Ô, louco O cara tirou dano Cadê o cara da... Ah, só ficou ele vivo, mano Só ficou o Wendel Eu queria ver o New Star 13, cara O cara da 12 Zika, mano Vamos mudar de arma, mano Vamos mudar aqui pra... Será que a gente vai perder? Não, cara A gente vai perder, mano Ô, louco, velho Um mosquito de ruxar, velho Não era pra gente ter ruxado, velho Todo round que eu ruxei A gente perdeu Ah, mano Trolei o game, hein Trolei o game Só se esse cara ganhar Se esse cara ganhar, ele é lenda, hein, mano Se ele ganhar, ele é lenda do game Do lado já Ah, tá Achei que ele ia... Achei que ele ia matar o cara, velho Vamo que vamo, clã Vamo mais um Vamo mais um round Vamo mais uma partidinha aí Pro vídeo não ficar um vídeo tão curto Então a gente vai jogar mais um aqui Se esse cara der gol, né, cara Eu não sei pra que os caras faz isso, velho Os caras deixam uma vaga fechada, velho Eu não sei pra que isso, velho Não sei pra que, Berg O cara mandou um já volto ali, cara Ninguém liga, brother Ninguém liga, mano Vamos lá, clã Vamo lá Que agora vai ser rápido, hein, clã Agora vai ser só rush rápido, mano A gente sai de CT, velho Eu procurei outro mapa Pra ver se tinha blow Ver se tinha uma down Mas não tem, velho Só tem looks, mano Eu não sei porque os caras São fanáticos por looks, né, pô, cara Porque dá pra rushar mais rápido, né Vamo lá, clã Vamos ficar sem... Agora eu vou ficar sem morrer, velho Eu não vou morrer, mano Não vou morrer nenhuma vez Ó, o rush é assim, velho Toca a granada aqui Taca outra granada aqui, ó Pega a dual aqui, ó Já avança Já vira atirando, ó Vai matar um Ah, não, cara Trolei de novo, mano Trolei de novo, clã Trolei de novo, game, mano Agora é só nós confiar aí no... Um atirador bêbado, mano É o nick dele Já morreu o atirador bêbado, mano Só o herói lendário, HS, versus... Olha esse cara Cara, vou trocar esse cara aqui Ele parece ser mais lendário, mano Ele parece ser melhor, mano Não tá passando as calas aí Mandou um afirmativo aí Olha como ele vai Mano, eu vou dar a arma pra esse cara, velho Esse cara parece ser bom Vou dar a minha arma pra ele E vou... Ver o que ele faz, hein Vai, moleque Não, mano Não, mano Esse cara é muito bom, velho Muito bom, mano New Star 13, mano Ainda tem a galinha assim, ó Mandar um boa pra ele, hein Boa, moleque Eu vou mandar aqui um Boa, moleque Sucesso Mandei um boa, moleque Pra ele aqui Ainda vou dar a minha arma pra ele Cadê? Cadê ele? Ele é bom Dá meu A pra ele, pega, mano Pega aqui, mano, meu A, velho Você é bom demais pra jogar com essa arma, velho Ele não quer não, velho Boa, moleque Pega aí o A, mano Boa, aí sim, hein Agora nós ganhamos Agora nós não pedimos mais nada, mano Os caras já avançaram aqui Tu é louco, mano Você é louco, mano Cuidado, brother Cuidado, brother Ele tá perdidão Ele tá perdido, mano Ah, velho Ah, mano, trollaram, hein Os caras avançaram muito rápido, mano Vem, Joshua Vem, Joshua O cara mandou uma linha Ô, louco Ô, louco, mano Será que ele quer minha A de novo, mano? Vamos dar uma A pra ele Quer não, quer mais não Ele já vem pro canto aqui, estratégia Nem pegou a A Saiu correndo, é loucão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer aquele bug de granada marota aqui Vamos ver se funciona ainda Vamos ver se funciona, hein Não funcionou O cara rushou ali O cara rushou bolado ali, mano Boa granadinha que vai me ajudar Ai Dois de vida Tô muerto Peguei um Nossa, mano Dois de vida e consegui sobreviver ainda, velho Meu Deus, velho Que doença, Joshua Deixa eu pegar respawn, hein Ah, peguei respawn largo, mano Peguei respawn largo Ninguém vê largo, mano Tá clear o largo, mano Você quer o A, velho? Confio em você em um A Só confio em você de um A, hein Ô, louco Trolei O cara ficou sem arma, mano Você matou meu brother por quê, mano? Você matou meu brother por quê, ô, brother? Morreu, velho Ele achou que tinha pegado a arma Ele saiu correndo que nem louco, tá ligado? Sem nenhuma arma na mão, velho Ai, caralho, velho Essa partida tá muito engraçada, mano Veio nada no pé do cara que vai roxar ali que eu tô ligado Não roxou? Ah, tá meio, mano Ah, velho Vamos meter lá o cara jogando, hein Vamos meter lá quem? Vamos meter lá esse daqui, ó Um atirador bêbado Melhor nick do game, hein Melhor nick que nós achamos, hein Manda salve Um salve pra você aí, Zenith Bilal E ganhamos a partida, mano Agora então é isso, cara Espero que você goste do vídeo, cara Vídeos de um maroto aí Como o seu cara mais doente Mas não é pra você engraçado, cara Espero que você goste dessa série Se você ainda não quer que essa série acaba Deixa aquele seu like no vídeo Que é nóis Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo Fui, clã, tamo junto É nóis